Olá, eu sou Isabela Lubrano e esse é o podcast do canal Ler Antes de Morrer. Nessa segunda temporada estamos lendo e comentando, descobrindo juntos o romance A Pata da Gazela de José de Alencar. E nessa introdução eu gosto de dar alguns pequenos recados, não muitos para não cansar vocês. Hoje eu vou lembrar vocês que esse projeto é mantido com o apoio de vocês. Se você quiser se tornar um padrinho ou uma madrinha desse podcast, assim como no meu canal e todo o trabalho que eu faço na internet divulgando literatura, torne-se um padrinho ou uma madrinha desse canal. É só acessar o www.padrim.com.br barra ler antes de morrer. Você já encontra o link na descrição aqui do episódio para clicar e ir direto conhecer a minha campanha lá no Padrim. E agora, aconchegue-se e vamos ouvir o capítulo 3. Capítulo 3 Ninguém imagina que belos talentos sorve essa voragem do mundo que chamam a vida elegante. São como as árvores luxuriantes que se vestem de linda folhagem e consomem toda a seiva nessa gala estéreo e efêmera. Nunca elas dão fruto nem sequer flor. Horácio de Almeida era uma das tantas inteligências desperdiçadas no incessante bulício da moda. Muitos poetas, dos que têm seus nomes estampados em rosto de livro, não empregam na fábrica de seus versos o aticismo, a inspiração e a graça com que o nosso leão torneava em baile um galanteio ou aguçava um epigrama. Pintores são festejados, que não sabem o segredo dos toques delicados e do supremo gosto que Horácio imprimia no laço de sua gravata, ou em suas maneiras distintas, nos mínimos acidentes de seu trajo apurado. E a fisiologia? Poucos homens conheciam como Horácio o coração da mulher, porque bem raros o teriam estudado com tanta assiduidade. O mais sábio professor ficaria estupefato da lucidez admirável com o que o leão costumava ler nesse caos da paixão que a anatomia chamou coração de mulher. A razão é simples. O professor estudou no gabinete, consultou as obras dos mestres, coligiu observações alheias e arranjou um sistema sobre o que não sofre regras, sobre a paixão cuja essência é o imprevisto, o anômalo, o indefinível. Ao contrário, Horácio tinha estudado a realidade da vida, devassara os refolhos do pólipo, lhe sentir as pulsações e fizer experiências inânima vile. Não fatigou sua memória com a inútil bobagem dos termos técnicos e das noções científicas. Lia os hieróglifos do amor com a linguagem garrida do homem da moda. A perspicácia do olhar, a profundeza da investigação e a certeza de observação com que nosso leão sondava o abismo do coração e rastreava no semblante da mulher os vagos sintomas de uma inclinação nascente ou de uma afeição expirante, só os grandes médicos possuem tão altos dotes. Pelas salas e pontos de reunião. As riquezas de sua elevada inteligência as ia a ele esparzindo nas elegantes futilidades de um ócio tão laborioso como é o farniente de um leão. Consumir o tempo não se apercebendo de sua passagem, livrar-se do fardo pesado das horas sem ocupação. Há nada mais difícil para o homem que ignora o trabalho? Se o Almeida poupasse desse tempo tão desperdiçado alguns momentos do dia para dedicá-los a um fim sério e útil, a ciência, a literatura, a arte, que belos triunfos não obteria sua rica imaginação servida por um espírito cintilante? Mas nosso leão tinha esse respeito, ideias excêntricas. A política, dizia ele, quando não dá em especulação passa a mistificação. A ciência se escapa de mania, torna-se uma gleba em que o sábio trabalha para o nécio. Literatura e arte são plágios. Quem pode fazer poesia e romance ao vivo não se dá o trabalho de reproduzi-los? Nem contempla estátuas. Quem lhes admira os modelos animados e palpitantes? Com tais paradoxos, Horácio não achava emprego mais digno à inteligência do que a difícil ciência de consumir gradualmente a vida e atravessar sem fadiga e sem reflexão por esse vale de lágrimas em que todos peregrinamos. A mulher era para ele a obra suprema, o verbo da criação. Toda a religião, como toda a felicidade, toda a ciência, como toda a poesia, Deus a tinha encarnado nesse misto incompreensível do sublime e do torpe, do celeste e do satânico, amálgama de luz e cinzas, de lodo e néctar. Amar é adorar a Deus na sua área mais santa, a mulher. Amar é estudar a lei da criação com o seu mais profundo mistério, a mulher. Amar é admirar o belo em sua mais esplêndida revelação. É fazer poemas e estátuas como nunca as realizou o gênero humano. Mas o que sentia Horácio era apenas o culto da forma, do fanatismo, do prazer. O amor, o verdadeiro amor, consiste na possessão mútua de duas almas. E essa pode o homem iludir-se alguma vez, mas quando se realiza, é indissolúvel. Nada separa duas almas gêmeas que prende o vínculo de sua origem divina. O mansebo admirava na mulher a formosura unicamente. Apenas artista, ele procurava um tipo. Durante dez anos, atravessaram os salões, como uma galeria de estátuas animadas e vivos painéis, parando um instante em face dessas obras-primas da natureza. Vieram uns após outros todos os tipos. A beleza ardente das regiões tépidas ou a suave gentileza da rosa dos Alpes. O moreno voluptuoso ou a alvura do jaspe. A fronte soberana e altiva ou o gesto gracioso e meigo. O tale opulento e garboso ou as formas esbeltas e flexíveis. Seu gosto foi se apurando e, ao cabo de algum tempo, tornou-se difícil. A beleza comum já não o satisfazia. Era preciso a obra-prima para excitar-lhe a atenção e comovê-lo. Mas os sentidos se gastam. Os mesmos primores da formosura caíram na monotonia. Já o leão não sentia, pela mais bela mulher, aqueles entusiasmos ardentes da primeira mocidade. Seu olhar era frio e severo, como o de um crítico. Então começou o moço a amar, ou antes a admirar, a mulher em detalhe. Sua alma embotada carecia de um sainete. Foi a princípio uma boca bonita, cofre de pérolas, de sorrisos, de beijos e harmonias. Veio depois uma trança densa e negra, como a asa da procela que se inflama. Uma cintura de sílfide, um colo de cisne, um requebro sedutor, um sinal na face, uma graça especial, um não sei quê. Tudo recebeu o culto do nosso leão. Como um conviva a quem as iguarias do banquete já não excitam, sua alma bajulava na sala essas gulosinas. Mas afinal embotou-se, e o prazer não foi para ela mais do que a vulgar satisfação de um hábito. O moço cortejava as senhoras como uma ocupação indispensável à sua vida, como o desempenho de uma tarefa diária, mas sem a menor comoção. Amar era um entretenimento do espírito, como passear a cavalo, frequentar o teatro, jogar uma partida de bilhar. O amor já não tinha novidades nem segredos para ele que o gozara em todas as formas, na comédia e no drama, no idílio e na ode. Como Richelieu diziam até que ele já o havia calcado com o tacão da bota. Nessas circunstâncias, bem se compreende a impressão profunda que nele produzia a mimosa butina achada naquela manhã. Almeida tinha admirado a mulher em todos os tipos e em todos os seus encantos, mas nunca a tinha amado sob a forma sedutora de um pezinho faceiro. Era realmente para surpreender. Como lhe passara despercebido esse condão mágico da mulher a que ele julgava ter esgotado todas as emoções do amor? Sucedeu, como era natural, que uma vez percutidas as energias dessa alma enervada por longa apatia, a reação foi violenta. Inflamou-se a imaginação especialmente com o toque do mistério que trazia a aventura. Se o dono da butina, o sonhado pezinho, se mostrasse desde logo, não produziria o mesmo efeito. Não teria o sabor do desconhecido, que é irmão do proibido. Imagine, quem conhecer o coração humano, a veemência dessa paixão, excitada pelo tédio do passado e alimentada por uma imaginação ociosa. De que loucuras não é capaz o homem que se torna ludíbrio de sua fantasia? As extravagâncias de Horácio contemplando a butina, verdadeiras infantilidades de homem feito, bem revelavam a agitação dessa existência, embotada para o verdadeiro amor e gasta pelo prazer. Não se riam, homens sérios e graves, não zombem de semelhantes extravagâncias. São elas o delírio da febre de materialismo que ataca o século. Essa paixão de Horácio, o que é senão uma aberração da alma, consagrada ao culto da matéria? A voracidade insaciável do desejo vai criando dessas monstruosidades incompreensíveis. Sucede a essa embriaguez do amor o mesmo que a embriaguez do álcool. A princípio, basta ali o vinho fino e aristocrático. Depois carece-a de aguardente e, por fim, já não o satisfaz a infusão de gengibre em rum, isso é, a lava de um vulcão preparada à guisa de grogue. Então é isso. Encerramos o terceiro e curto capítulo em que o nosso narrador, que é um homem cheio de opiniões, até agora o autor não se identificou propriamente como José de Alencar narrando a história, mas, sem dúvida nenhuma, temos uma voz narrativa que tem opiniões, que tem julgamentos e que não se furta em criticar a maneira de viver dos personagens. E esse narrador aqui, ele tá falando um pouquinho mais sobre o Horácio de Almeida, esse leão da moda como ele o define, que é uma forma, talvez assim, meio fora de época pra nós, de dizer que o cara era um playboy, um dandy, uma pessoa que não precisava trabalhar pra viver, era um rico, e vivia no ócio e gostava de ocupar o seu tempo apenas com o culto dos prazeres. Com o culto, como é que ele fala aqui, o narrador, do materialismo que ataca o século. Ele tá falando, claro, do século XIX. E ele tá dizendo que era um pecado da juventude privilegiada daquele século dar excessivo valor às coisas da matéria, ou seja, aos prazeres da carne, da comida, do sexo, dos namoros, e descuidar dos prazeres do espírito, das atividades contemplativas, reflexivas, religiosas, que alimentam a alma e não o corpo. Claro que essa é só uma visão que o nosso narrador parece querer defender aqui, ao mostrar que Horácio ficou tanto tempo perdido nessa vida de ociosidade, sem fazer nada de útil, sem aproveitar sua inteligência e criatividade pra nada de prático, pra nada de utilitarista, que ele acabou ficando entediado, perdendo o prazer de viver, caindo numa certa apatia, e se tornando vítima do que o narrador chama aqui de uma aberração da alma, uma monstruosidade incompreensível, que é esse desejo, essa fantasia que ele criou em cima de uma peça de calçado, de uma botina. Ele ficou obcecado pela botina, porque ele já tinha esgotado todas as outras formas de cortejar uma mulher. O narrador, ele é bem claro que ele é bem crítico, né? Bem reprovador sobre a conduta do nosso amigo Horácio. Vamos ver o que vai acontecer. Eu encontro você no próximo capítulo que eu vou publicar assim que possível. Até mais.